A Organização dos Agricultores do Município de Espumoso, no Planalto Gaúcho, serve de exemplo para a comunidade local e regional. A União do Grupo facilitou o acesso das famílias a máquinas e implementos necessários para o desenvolvimento das atividades rurais. Confira. A produção de alimentos nas propriedades das famílias que residem na região da comunidade de Campo Cumprido, interior do município de Espumoso, sempre dependeu do aluguel de máquinas e implementos, fato que nem sempre garantiu a realização do serviço na época certa do plantio. O meu serviço tinha que pagar, pagar caro, fazer, né? Os outros também tinham que pagar e quando sobrasse um tempo para fazer ainda, quando sobrasse um tempo ainda, né? Às vezes não fazia, né? E antes do tempo era tudo a boi, né? Varado, pica-pau, né? Tudo fazia isso aí, né? A possibilidade da implantação de uma patrulha agrícola na comunidade para facilitar o acesso ao maquinário motivou os agricultores que, em 2009, criaram a Associação dos Agricultores Familiares da região do Campo Cumprido, que buscaram apoio para concretizar o projeto. A nossa associação foi unida em torno de 18 agricultores, no começo, né? Daí nós fizemos as reuniões na comunidade, daí chamamos a EMATER, a Prefeitura e todos os associados que participaram, para nós reivindicarmos as maquinárias. E daí foi o início que nós conseguimos trazer as maquinárias. A associação, que reúne atualmente 34 agricultores das comunidades de Campo Cumprido, Linha Mendes, Eucaliptos e Guanxuma, tem por objetivo buscar a organização dos produtores e o acesso às políticas públicas, além de gerar o desenvolvimento da região através da prestação de serviços para as famílias envolvidas. Isso aqui a gente tinha, anos atrás, uma necessidade na nossa região, aqui, Linha Mendes, Campo Cumprido, grande região aqui, Eucaliptos, uma necessidade, a gente vendo as pequenas famílias, né, que não tinham necessidade, não tinham maquinário, trabalhavam a muque, era com boi, muitas vezes inchada, a dificuldade era muito grande, né? Então, a gente sabendo com a administração passada, a gente sabendo que tinha essa possibilidade de vir esse maquinário para a nossa região, só que queriam que a nossa colaboração fosse nós pegar esse maquinário e nós administrar esse maquinário, eu digo, não, eu acho que a gente combinei com essas quatro comunidades, junto com o Darcy, e lutemos junto com a associação de produtores, essa associação, e conseguimos trazer para cá. A organização dos agricultores chamou a atenção da administração municipal, que decidiu implantar a patrulha agrícola na região do Campo Cumprido. A questão de onde encaminhar essa patrulha agrícola foi uma decisão do poder público, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Rural do município, aonde que sentaram e avaliaram que a melhor opção é dar essa patrulha agrícola e repassar para essas quatro comunidades, aonde que essas quatro comunidades do interior do município são comunidades mais pobres do nosso município. Então, em primeiro momento, foi discutido, na verdade, em duas regiões, e aonde que foi debatido e discutido, e é o melhor para ser encaminhado, a comunidade mais carenta do município como hoje seria essas quatro comunidades. Com a vinda da patrulha agrícola, o senhor se sentiu incentivado a continuar trabalhando com a agricultura, se motivou a continuar na produção de alimentos? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A vinda da patrulha agrícola, com a luz que chegou, a água potável, hoje, de primeiro, a gente veio aqui, onde eu moro na linha Mendes, nós vimos hoje 40, 50 tapeiras, pessoas que já foram embora por parte desse incentivo. Hoje, o nosso incentivo, hoje tem gente que quer vir de volta para a nossa agricultura, quer vir de volta para o nosso interior, vendo que a coisa aqui está melhorando, vendo 10, 12 anos atrás, como é que está hoje o nosso lugar, a nossa vida, sobrevivência aqui está muito melhor. Eu acho que hoje, quem está na cidade quer trocar, quer vir para cá e botar nós para a cidade. A conquista da patrulha agrícola possibilitou aos agricultores o acesso a máquinas e equipamentos no momento adequado do plantio e adequou o custo de produção à realidade local. Com essa patrulha que veio para nós, isso aí é uma coisa muito importante, que a gente não conseguia fazer um trabalho assim no dia certo, não conseguia plantar, e com a patrulha a gente conseguiu realizar o sonho que a gente vinha há muito tempo atrás. E o que melhorou na sua propriedade a partir do momento que vocês têm acesso com mais facilidade a esses equipamentos? Em primeiro lugar, na minha propriedade, o que melhorou foi o maquinar da patrulha, que nem a máquina de fazer silage, que a gente não conseguia, eu pelo menos, não conseguia fazer uma silage, porque eu não teria condições de comprar uma máquina para fazer silage. E daí, como nós fomos contemplados com essa máquina, a gente começou a fazer silage e melhorar, que nem em termos das vacas de leite, essas coisas, tudo já melhorou na propriedade. A patrulha agrícola é composta por 12 equipamentos, como dois tratores, carreta agrícola e pulverizador. São essas máquinas que garantem o plantio e a colheita no momento certo. Todas as áreas, ela teve impacto positivo. Nós olhamos aqui, nós não temos mais de 100 hectares nos 34 produtores envolvidos na associação. Então, visto que, se nós notarmos essa área, são produtores pequenos. Então, a patrulha, de uma maneira geral, ela facilitou o quê? Hoje o pessoal tem dois tratores capacitados para você, desde a parte de controle de invasoras, plantio, tratos culturais, se você quer fazer uma silagem, se você quer colocar, tirar, digamos assim, fazer um destoque ou melhorar uma lavoura, limpar uma lavoura, enfim. Ele tem todas as ações, né? Deu tranquilidade para o produtor, todos eles, assim, hoje, ninguém trabalha de forma manual, porque a patrulha dá essa condição. Basicamente, 100% das atividades dos produtores da sua mira são mecanizadas a partir da patrulha agrícola. Se você olhar, digamos, essas lavouras hoje, dá uma tranquilidade, dá uma sensação de alívio para o produtor, porque antes ele fazia isso com a BOE, o fazia abraçar. Hoje, ele tem a patrulha que faz com preços compensadores, com preços bem razoáveis, porque todos os preços são colocados por eles. Nós auxiliamos, nós, a própria administração do Estói, que vem aqui, auxilia para os preços, óleo, todos os insumos que eles utilizam, o custo, eles fazem o custo para uma hora máquina, sempre bem mais barato do que o preço de mercado. Então, e a gente está anotando, assim, e acima de tudo, a gente vê a tranquilidade, o pessoal está alegre, faceiro, melhoria da qualidade de vida, que é importante, melhoria da qualidade de vida para que ele possa permanecer, tanto o produtor, como os seus filhos, enfim, a família no campo. Para participar da associação, os agricultores precisam atender alguns requisitos, como ter uma propriedade de, no máximo, 20 hectares. Porém, nem todos aceitaram a ideia de imediato. No começo, não foi fácil, não, porque quase ninguém acreditava, né? Porque nas primeiras reuniões, eles não participavam porque não acreditavam, né? Depois que eles viram que iam sair, né? Daí eles começaram a participar da reunião, né? Eu dizia assim, ó, vão lá participar, se você não tiver número de gente, não vai ser reunião, né? Daí a quantidade de gente que vai formar a associação. Daí eles começaram a participar, daí eles viram que iam sair mesmo, né? E agora estão todo mundo contentes que saiu, né? Inicialmente, o grupo de agricultores contou com o apoio da EMATER para organizar e administrar as ações da Patrulha Agrícola. Contudo, atualmente essa função é exercida pelos próprios agricultores, que tem autonomia para decidir os itinerários das máquinas. O presidente tem o vice, tem o tesoureiro, e esse da diretoria que faz a manutenção das máquinas. E para trabalhar, ele se escreve e daí executar o serviço. A iniciativa dos agricultores em denominarem os roteiros das máquinas é fator fundamental para a independência das comunidades. Contudo, o trabalho de apoio ao grupo continua. A Patrulha é apenas um elo, é um braço da associação, porque a associação se formou com o objetivo de buscar essas carências deles, e uma delas é a questão de máquina. Então, a EMATER continua com esse trabalho de apoio, da continuidade, da organização, todas as decisões, quando a associação toma, nos convida, convida a nós, convida a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Ministra de Saúde e Cultura, e juntos, a gente chega aí, os denominadores comuns, sempre com as decisões dos produtores. Então, nós somos aí um era de ligação entre produtor, administração municipal, e ajudamos aí na solução dos seus problemas. Obrigado.